Música Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99695 0725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. Boa noite de sábado a todos. Você está curtindo, compartilhando e comentando o programa Lagoa Mais. Eu sou o jornalista Voltaire Santos. E hoje uma análise do cenário aos governadores do Estado. Os candidatos que estão tentando uma vaga ao Palácio Piratini. Vou conversar com o advogado Léo Lix, estudioso, sobre o tema. Dentro desse cenário, na tua opinião, quem tem mais chances neste momento para ser governador do Estado? Eu acho que a direita é a grande candidata para vencer no Estado. O que tem se demonstrado um ninho de crescimento da direita e da extrema direita se apresenta como forte possibilidade de vencer a eleição. Com o Eduardo Leite? O Eduardo Leite é uma possibilidade. Eu acho que o Sartori é o grande favorito. Acho que o Sartori é o grande favorito para ser reeleito. Porque o Gaúcho é meio sadomasoquista. O Gaúcho é um tipo histórico que festeja, por exemplo, a Revolução Farroupilha, que foi uma revolução derrotada. Então, isso mostra a capacidade do Gaúcho em se dar tiro do pé. Por que o Sartori, mesmo parcelando parte do salário dos servidores, professores, brigadianos e de todo o funcionalismo público que representam, de fato, interessados nessa parte da campanha? Por que, mesmo assim, o Sartori é o favorito, na tua opinião? Porque ele concentra as forças da direita. O Sartori continua sendo o Nene, bonzinho. Ele não sofreu nenhum ataque da mídia. As forças progressistas no Estado se desestruturaram, antes até do golpe, até depois da derrota. E essas posições fascistas, esse movimento do setor agrário, do Estado, essa perseguição permanente contra o que é público e o funcionário público, e a omissão do próprio corpo de funcionários públicos, que não fizeram nenhum enfrentamento corajoso, não apareceu nenhuma liderança popular. Isso deu forças a esse setor. Não acredito que as forças progressistas tenham capacidade, até porque elas vão divididas. As pesquisas atuais, as últimas, mostram Sartori, Eduardo Leite e Jairo Jorge como os três principais candidatos neste atual cenário. O PDT coligou com o PV, Jairo Jorge e Cláudio Bier, que também é presidente do Sindicato de Máquinas Agrícolas aqui do país. Há chances do PDT com o Jairo Jorge, uma figura que também foi do PT e agora está no PDT? Eu acho que o Jairo Jorge também, como o Ciro, e eu fiz o comentário na quarta-feira, o Ciro é um candidato pessoal, ele é projeto pessoal. Isso é a minha opinião apenas, acho que isso não desmerece, mas no campo progressista, sem um projeto coletivo, não vejo a menor possibilidade de sair vitorioso. A possibilidade, se houver, é que desse campo progressista, uma opção chegar a um segundo turno e enfrentar os dois polos se encontrarem. Mas acho meio difícil, acho que a disputa pode surpreender ainda muito os gaúchos, de formas assim, surpreender a todos efetivamente, porque não duvido que há possibilidade de ir só a direita para o segundo turno do Estado. Nós estamos chegando em setembro, daqui a pouco, a gente está falando dos gaúchos e há pouco tempo nessa entrevista, você comentava que o gaúcho comemora uma revolução fake, que a Revolução Farroupina não deveria ser comemorada. Por quê? Porque é uma revolução, aliás, como tudo no Rio Grande do Sul, nós nos intitulávamos, sempre nos intitulamos Brasil afora, como uma espécie de país dentro do Brasil. Eu cansei de passar vergonha nisso, eu não esqueço uma oportunidade, eu fui participar de uma regata em Fernando Noronha, de Recife, Fernando Noronha, e quando ganharam um prêmio lá, a equipe do Rio Grande do Sul subiu com a bandeira do Rio Grande do Sul. Isso é uma atitude completamente fascista, retardada, atrasada, ou é brasileiro ou é gaúcho, ou façam a defesa dessa tese. Então o gaúcho sempre se considerou algo especial. E o Rio Grande do Sul hoje cai vertiginosamente, principalmente por causa desses governos que são entreguistas, são atrasados, são de direita, que o Estado do Rio Grande do Sul vem se tornando um Estado atrasado em todos os aspectos. Todos os nossos índices, eles vêm caindo. E aí o Sartori conseguiu liquidar quase tudo. Mais uns quatro anos de Sartori não vai haver Estado. Análise de Léo Lix nessa série especial que a gente está fazendo durante esta semana. Qualquer momento a gente volta com mais análise, mais assuntos com profundidade, com o nosso advogado e especialistas no tema, também Léo Lix. A todos uma boa noite de sábado, enquanto você se diverte, a gente analisa aqui os contextos políticos, históricos e democráticos do nosso país. Tchau! O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei, todas as idades você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp 98021 1912.